Hora do WhatsApp 991 11 14 43 Recado do telespectador Lamone Goss No que moço bonito! Quem é aquele rapaz bonito ali? Eu vi minha mãe ontem, eu estive na casa da minha mãe Depois encontrei com ela a noite numa pizzaria Aniversário da minha sobrinha Chiara Netinha da Gildinha, minha irmã E minha mãe estava falando ontem, equipe Aí eu sei de casa, você me desculpa, eu estou falando só com a equipe Você vai acabar escutando, mas minha mãe estava falando que Eu sou uma das maiores alegrias que ela tem na vida Olha que coisa bonita Põe um aplauso para minha mãe, Gabigol E disse que eu sou lindo, viu Lamonier Hã? Ela falou com o médico quando entregou Que eu nasci, ele falou, seu neném é lindo Foi o médico que falou com ela Hã? Ela acreditou Desculpa Marlene, vamos usar uma mensagem É porque eu vi aquele cara ali Fiquei meio doido Boa tarde, Nico, tudo bem? Eu estou jóia Bem bonito também, é Sou Marlene do bairro Tinopes Estou ligadinho no BG O melhor na hora do almoço Você e sua equipe são nota mil Olha lá no Tinopão Acabei de falar da minha irmã Jundinha É lá do Tinopes Próxima Ei Nico, boa tarde Aqui é a Mônica do Nova Vila Bretas Hoje estou passando para pedir que você e sua equipe Cante parabéns para mim Vamos cantar, Lamonier Parabéns a você Essa data querida Ó, todo mundo O novo diretor manda todo mundo bater palma Volta Jairão Falando nisso recebi a mensagem, viu? Jairão Jairão foi visto Na caixa de bombom Sabe onde é não? Lá na Argentina La Bomboneira Foi visto lá Esse Jairão está rodando o mundo Nos curto espaço e tempo Chama Business Money Que é good Nós não have Olha lá, ela Hoje completo mais um ano de vida Graças a Deus Deus te abençoe sempre Meu amigo Da hora do almoço Beijo É mesmo, pessoal Me chama de amigo Da hora do almoço, Lamonier Hã? É só na hora do almoço Que eu estou com eles Amizade eterna Dentro do coração Próxima Nosso Deus Hoje eu estou bonito Não estou lá, mano Até eu achei Está faltando uma barbinha Igual a do Tomás Para ficar top, né? Aí fica redondo Boa tarde, Nico Estou ligada no BG Manda um abraço Para minha amiga Neuzinha Da Baixa do Quiabo Ela também está ligadinha No BG Todos os dias Um abraço Eni Silva Do Santa Rita Você é mil A Eni Beijo para você Um beijo para Neuzinha Lá na Baixa do Quiabo Próxima Lá no Santa Rita Santa Rita parece uma cidade, né? Oi, Nico Olha quem chegou Conheceu, não? Vou dar uma dica Jerusa Sobrenome Ferreira Até uma filha Que é repórter Ah, conseguiu achar? Oi, Nico Boa tarde Estou assistindo o seu programa Minha filha Gisele Está falando E eu daqui babando É Eu Eu piro desse jeito, Nico Acho lindo você elogiar Minha filha Mas ela é maravilhosa Uma big repórter, né? Que grande achada Da TV Leste, né? Sensacional Não é, Lamone? Ela é top de linha Um beijo no coração Da Gi Mais dona Jerusa Descobri Através da senhora mesmo Que a senhora me ama Muito mais Que a própria Gisele Gisele está nem para mim A Gisele só posta foto Quando ela aparece Negócio Cidade Alerta É o diretor que manda para ela O Albuquerque Tudo certo Abrindo os trabalhos Ele manda lá Aí ela posta lá Não sei o que Cidade Alerta Não sei o que Não sei aonde Comigo ela não posta nada Hã? Mais a dona Jerusa Ó Beijo para essa lindona Próxima Oi, Nico Boa tarde Aqui é a Bia Oliveira Da cidade Pedra Azul, Minas Gerais Manda um beijo Um abraço para o meu filho Eduardo E meu marido Carlos Beijos Você é nota Mil Pedra Azul Lá está meu amigo Sargento Zaqueu Esse é fera Beijo para o Carlos E para o Neném Para o Eduardo E para a Bia também Olá, Nico Meu nome é Talita E eu adoro o seu programa Manda um beijo para mim Seu programa é nota infinita Nota que não termina mais Ninguém alcança É uma nota impronunciável A Talita está onde? Em qual bairro? Qual cidade? Talita Onde é que você estiver? Te amo Que coisa bonita Meu programa é nota infinita Isso ninguém E olha que o Jairão nem voltou Volta, Jairão Não estou aguentando esse diretor Não